Pessoal, bom dia. Vamos falar da operação do Jacarezinho de ontem, que deixou 25 mortos. Realmente uma tristeza isso, né? Um Estado brigando contra o outro. Um absurdo. Essa notícia foi sugerida pelo Rodrigo Pereira. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal. Então, pois bem, já foi amplamente noticiado aí, já apareceu. Eu tô aqui só pra dar visão libertária sobre a coisa, né? Houve ontem aqui no Rio uma grande operação num bairro chamado Jacarezinho, né? Na verdade, aqui tem um mapa aqui do Jacarezinho. Isso. É perto de Manguinhos, ali, da Avenida Brasil. Passa a linha do metrô. Não é um bairro muito afastado, não. É um bairro aqui na zona norte do Rio, mas perto, não é muito longe, não. É um lugar dominado pelo Comando Vermelho. Então, eles têm lá, como a gente sabe, aqui no Rio, metade das coisas é dominada... Aqui no Rio a gente tem três grandes tipos de máfias aqui dominando as coisas, né? Uma parte do Rio de Janeiro é dominada pela máfia do Comando Vermelho, outra parte é dominada pela máfia das milícias, e outra parte é dominada pela máfia do Eduardo Paes, ali, o governo do Rio. Então, realmente, é muito triste essa história quando essas máfias todas entram em briga uma com a outra. Esses conflitos de mafiosos são sempre muito ruins, né? Então, o resultado, segundo dizem algumas pessoas, eu não sei não, eu já vi ações com um monte de mortos, mas enfim. Tem uma operação, uma ONG qualquer aqui, um instituto de pesquisa qualquer aqui, que fala que foi a ação da polícia mais letal da história do Rio de Janeiro. Eu não sei dizer, sinceramente, eu não faço conta disso daí. Realmente, volta e meia tem essas incursões aí, de forma que realmente não é incomum terem essas incursões da polícia na área da outra máfia, com muitas mortes, né? E, bom, uma coisa que deixa tudo muito suspeito é que houve um policial que foi baleado na cabeça, ou seja, provavelmente, alguém chegou perto dele e deu um tiro na cabeça dele. É uma coisa realmente complicada, né? O que pode ter deixado, digamos, os demais policiais com sangue nos olhos. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas é uma possibilidade, né? Então, no final, 24 criminosos foram mortos, então confirmou 25 no total, 25 mortos no total. Mas, veja, ainda não se sabe quem são as vítimas, então certamente ainda vai ter coisas aí. E a comunidade, as pessoas da comunidade, estavam fazendo protestos, dizendo que houve execução. Ou seja, a polícia chegou num ponto, viu os bandidos ali, e ao invés de render eles, de prender eles, simplesmente passou bala nos bandidos. No final das contas, a gente não sabe se é verdade isso, se não é verdade, mas não é nada estranho numa guerra, como eu falei. Isso daí não é uma questão de direito, devido processo legal, nada disso, né? O Estado adora dizer que, ah, não, o que me diferencia das outras máfias que rodam no Estado do Rio de Janeiro é que eu tenho devido processo legal, eu permito a justiça e não sei o que lá, e você pode entrar com uma ação e coisa e tal. Dependendo das situações, você pode. Dependendo das situações, não adianta não, meu amigo. Se o Estado quer te pegar, ele te pega e não tem nada que você possa fazer, não tem devido processo legal pra você, não tem nada. Isso aí pode ter sido uma dessas situações, a gente não tá sabendo ainda, né? Então, como eu disse pra vocês, no final das contas, isso é tudo uma guerra de máfias, né? O governo, a máfia do Eduardo Paes, do Cláudio Coutinho e do Jair Bolsonaro, que é a mesma máfia, a máfia do governo, brigando com essa ideia idiota de proibir tráfico de droga, acaba dando dinheiro pra essas outras máfias pequenas. A gente já explicou a posição libertária sobre a questão das drogas aqui. Se a pessoa consome a droga sem aferir propriedade de ninguém, sem agredir ninguém, meu amigo, não é meu problema o que ela tá fazendo com o corpo dela. Deixa ela usar a droga pra lá, não tem nada a ver isso, não me importo com nada. Ah, mas o cara vai traficar, vai levar a droga pra criança e não sei o que lá, não sei o que lá. Olha só, eduque seus filhos, a verdade é essa. No final das contas, querer comercializar as coisas não é crime. Crime é você invadir propriedade e agredir alguém. E o problema todo da coisa é que mesmo que você considere, então tá, então droga é errado, vamos proibir. Cara, não faz sentido proibir porque é economicamente inviável, acontece o que tá acontecendo. Ninguém deixa de usar droga porque é proibido. Qualquer um sabe onde comprar droga, é muito fácil comprar droga em qualquer lugar do Brasil. E o que acontece no final das contas é isso. O governo, nessa brincadeira populista de proibir drogas, acaba dando dinheiro pra essas outras máfias que tem na região e elas crescem em cima disso. Realmente é muito triste esse tipo de coisa. Bom, o que foi dito pela polícia na invasão? Que segundo eles, capturaram um monte de coisa, até artilharia antiaérea. Pô, isso aqui é uma brincadeira que o cara tinha lá e achou em algum ferro velho esse troço e ficava mostrando lá, não é como se o tráfico tivesse realmente um canhão pra disparar isso daí, né? E, bom, no final o que eles falaram foi que, vamos ver a declaração aqui, a motivação pra entrada dos policiais reporta-se a cumprimento de mandatos judiciais e coisa e tal no interior da comunidade, sabidamente dominada por outra facção criminosa, né? Então, uma facção brigando com a outra. A polícia apontou uma extrema violência imposta pela organização criminosa e a urgência e excepcionalidade devido à prática de tráfico de drogas, inclusive com homicídios, com constantes violação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Ou seja, os traficantes também estavam violando os direitos de crianças e adolescentes, da mesma forma que o Estado também viola os direitos de crianças e adolescentes ao proibir pessoas de sair de casa, proibir crianças de ir à praia, fechar escolas de forma absurda, né? Então, ou seja, não só o Estado estava violando os direitos de crianças, como também a facção lá, o Comando Vermelho, também estava violando os direitos de crianças e adolescentes, né? E, no final, acabou que capturou um monte de drogas e coisa e tal, realmente tinha um monte de armas que eles capturaram e coisa e tal, e, segundo eles, foi uma ação necessária porque o que estava acontecendo, o tráfico na região estava recrutando crianças para fazer crimes. Então, ele fala aqui em algum momento aqui, eu não vou achar aqui, o tráfico estava recrutando as crianças para fazer crimes, invadir trens, fazer coisas, inclusive uniformizados. Ou seja, muito parecido com o que a outra máfia faz quando você completa 18 anos, entendeu? Exigindo que as crianças façam coisas mandadas pelaquela máfia, né? Então, é exatamente isso, uma máfia brigando com a outra, briga de um com o outro, os dois estão errados no caso, não tem ninguém certo nisso daqui. É uma pena, realmente, que tenha morrido pessoas. Se só morreu soldado de um lado e de outro, realmente, na boa, os caras assumiram esse risco. No momento que você resolve ser soldado de uma máfia dessas, você sabe que você está sujeito a esse risco de morrer em batalha. Então, eu não vejo grandes problemas aí, não. A questão toda é justamente se ficou nisso, né? Se foi realmente só... Se foi só na batalha ou se foi gente inocente nessa história, o que não é impossível de imaginar nessa situação. Então, é normal. Rio de Janeiro sendo Rio de Janeiro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.